Ontem à noite, um assassinato foi registrado em Guaravera. A vítima tinha apenas 18 anos de idade. O que chamou a atenção nesse caso específico é que o pai desse jovem já tinha sido morto no mês passado lá em Tamarana. O homicídio foi no quintal da casa que fica na rua Guanabara, no distrito de Guaravera. A vítima, Everton de Araújo, de 18 anos, foi atingido por disparos de arma de fogo. O crime aconteceu quando o filho e a mãe estavam na varanda da casa conversando. Eles ouviram cerca de três disparos quando o rapaz caiu. Um único tiro foi fatal. Foi repassado nada, por enquanto, para a equipe. Quem repassou foi a mãe da vítima, que estava com ele na área. E disse que ouviu um barulho de disparo e, de repente, o filho dela relatando que tinha sido ferido. As marcas dos tiros ficaram impressas na parede e em uma das colunas da varanda. O seu Agós desferiu os disparos de fora do quintal. Provavelmente, encostou no muro da frente e fez dois disparos. Dois desses disparos atingiram a região do tórax e uma região da mão. Um calibre, provavelmente, de 22, que não dá morte na hora, mas com hemorragia acabou acontecendo. Equipes de resgate foram acionadas. Mas, quando chegaram, o jovem já estava sem vida. Nós deslocamos até o local. Foi acionado junto com o nosso, também, o médico. Chegamos aqui e o rapaz já não podia mais ser feito nada por nossa parte. Fizemos todas as verificações e sinais vitais. Nada constava dentro do parâmetro de vida. O rapaz morto já havia sido preso e estava usando tornozeleira eletrônica. Há algumas semanas, o pai de Everton também foi vítima de homicídio no distrito de Lerroville. Para a polícia, a morte dos dois pode estar relacionada com o assassinato de Everson Gomes, que morreu depois de ser atingido por vários tiros de pistola 9mm, quando passava de moto em frente à prefeitura de Itamarana, na última sexta-feira. Everson era amigo de Everton e do pai dele. Todos os três envolvidos em crimes. A informação que temos é que ele já faz pouco tempo que saiu da cadeia. E, inclusive, ele já estava numa situação, alguns meses atrás, em Lerroville, onde uma pessoa foi vitimada também e ele sofreu alguns disparos. Alguns meses atrás, foi o pai dele vitimado em Lerroville. E, pelas informações das equipes aqui da área rural, a morte que teve em Itamarana na semana passada, também é uma pessoa com um grau de amizade ligada a ele. É, rapaz, eu não sei o que rolo que é, mas é a verdade. Olha só, quem tinha um certo grau de parentesco, amizade com esses jovens, eles estavam matando tudo. Falando três homicídios nos últimos dias. Que treta que é essa? A Polícia Civil, por enquanto, não tem muitos detalhes, não. Mas está atrás. Se você sabe de algo, 1-9-7 da Polícia Civil ou 1-8-1 da Polícia Militar.